Jornal Correio do Sul TV, oferecimento UVA, energia solar, é hora de deixar sua estrela brilhar. KNN, a sua escola de idiomas, chama rápido, conforto e praticidade mais perto de você. Autoposto Antonini, você e seu carro merecem o melhor. Fogo atacadista, queima preço todo dia. Alô, amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV. E você vai conferir a partir de agora. Representante do Laios agradece parceiros para a realização do leilão 2020. Vereadora afirma que iluminação que dá acesso ao Cinturão Verde e ao Presídio, em breve, será realidade e faz seus agradecimentos. Ex-comandante da PM, aqui em Naviraí, assume novamente o 12º Batalhão. Gerente fala sobre seleção de professores para o programa Educador Social. Diretor do Rodeio Companhia fala sobre a live Cowboy de Aço. O coordenador da Defesa Civil diz como está a barreira sanitária aqui em Naviraí. Tudo isso rapidinho, depois desse comercial. Conectar o mundo a você, isso é bem fácil de acontecer. A melhor internet a gente tem para você. Internet voa, internet da melhor maneira. Em casa do trabalho, tá no teu computador. Internet voa, internet que já conquistou. Internet voa, internet voa, onde a conexão acontece. Internet voa, ligue agora 34617154 ou mande um WhatsApp para 996061645. Recentemente, o Laios aqui de Naviraí realizou o leilão 2020. O coordenador desta ação falou com a nossa equipe. Veja. Acabamos de encerrar aqui o leilão, mais um leilão do Laios. A sétima edição do leilão, essa foi por uma live nas redes sociais. A gente estava com medo, mas graças a Deus foi um sucesso. Tudo até agora que colocamos à venda foi vendido e acima, podemos falar até acima do preço. Já arrecadamos aproximadamente, não fechou bem, não está fechado aí, mas está ultrapassando os 190 mil reais. Eu acho que foi o recorde nosso dos leilões do Laios. Então, aqui a gente fica muito feliz e agradece. Agradece todos os companheiros do Laios, que há mais de 90 a dia vem correndo atrás disso. Os nossos doadores, que sem a doação não tem leilão. E o povo de Naviraí, eu não canso falar que é generoso demais. Quero agradecer aqui o Ruizinho, que é o rapaz do manejo, ele e sua equipe. Que todos os leilões do Laios, do Hospital do Câncer, ele está lá. Então, eu tenho muito, tenho que agradecer mais esse sucesso. Nós estamos aqui desde as 11 horas da manhã, que teve uns cantores aí. Então, para a verdade, todo mundo cansado já, arriando. Mas foi gratificante, está sendo muito gratificante. E a causa, como você sabe, a sociedade já sabe, é para ajudar a montar a UTI de Naviraí. Já compramos antecipado, antes do leilão, 5 camis, 5 colchões de última geração para a UTI. E agora, essa semana, vamos conversar com o prefeito, com o secretário de saúde, para ver no que mais o Laios pode ajudar, para que essa UTI realmente aconteça o mais urgente possível. Que o coronavírus está aumentando aí no estado, na nossa cidade, no Brasil todo. Então, a gente precisa, mais do que nunca, deixar essa UTI pronta. Tomara que ninguém precisa, mas se alguém precisar fazer uso dela, já esteja aí. Então, eu acho, não, eu tenho certeza que foi uma das ações mais brilhantes que o Laios tem feito nesses últimos tempos. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez a você, a sua equipe, que mais uma vez está aqui, dando esse suporte ao nosso leilão. Agradecer aqui a Moçada do São, os cantor, as duas duplas que se apresentaram aqui. Então, o nosso leiloeiro, o Luiz, que veio lá de Amambai. É só agradecimento, que Deus pague em dobro tudo o que esse povo fez para nós, para o Laios e para a sociedade na Vira Inês. Atenção moradores do Residencial Classe A e Região. O Chama Rápido, inaugurado recentemente, tem tudo para seu conforto e economia. Venha conhecer a padaria com espaço de alimentação, deliciosos salgados e doces. Além de tudo, para que você possa fazer aquela festa com os amigos. Preços especiais de carnes, espetos, carvão e bebidas em geral. Conta ainda com a feirinha completa, frios e materiais de limpeza. Chama Rápido, um lugar amplo e estacionamento fácil para que você possa fazer suas compras rápida e objetiva. Fica na Avenida do Odeio Driver 214, no Residencial Classe A. Atendimento de segunda a domingo, em horários especiais. Chama Rápido, mais conforto, mais praticidade e mais perto de você. Telefone 3461-2705, aqui em Naviraí. A vereadora Rosângela falou com a nossa equipe com relação a um assunto super interessante que é da importância para o município, principalmente para os moradores da região do Cinturão Verde. O acesso até o presídio e o Cinturão Verde, em breve, terá iluminação pública. Ela dá detalhes com relação a este assunto. Veja. Primeiramente, bom dia a todos os munícipes de Naviraí. Eu fico muito feliz de trazer boas notícias. Hoje eu quero falar especialmente com o pessoal do Cinturão Verde, o pessoal ali, os prestadores de serviço da AGPEN, que nós estamos aí prestes a concluir um trabalho que já iniciamos há algum tempo, atendendo a demanda do Conselho, o Conselho Comunitário de Segurança desse município, que nos procurou e nos solicitou que trabalhasse a construção da implantação da iluminação pública naquele espaço que compreende da BR-141 até o distrito Cinturão Verde. É ali onde também está localizado o nosso presídio. Dizer para vocês que o trabalho envolveu aí muitas pessoas, envolveu pessoas que nos ajudaram e eu quero agradecer imensamente ao profissional Fabrício, que é um engenheiro elétrico, no qual fez o projeto para nós e ajudou a evolução de todo esse trabalho. Dizer que já foi feito um projeto, entramos em contato com o município, o município também entendeu da necessidade que se faz, que os profissionais da Energiza já estiveram aqui, fizeram todo o conhecimento da área, eles olharam o projeto, aceitou o projeto, o que nós estamos esperando agora? O município precisa pagar para a Energiza concluir esse trabalho. O que é que o município vai pagar? O município vai pagar a fiação, o município vai pagar a colocação dessa linha que hoje nós temos lá só a energia de alta tensão. E a iluminação não é alimentada pela alta tensão, a iluminação é na baixa tensão. Então precisa passar uma linha de baixa tensão, toda a fiação e a instalação dessa fiação é por conta então da Energiza. Esse dinheiro, esse recurso existe e vai ser aplicado, é o recurso da COSIP e vai ser aplicado para a conclusão desse projeto. Então nós estamos aí prestes a concluir. Finalizando, quero concluir dizendo que eu agradeço muito a Prefeitura Municipal através do Sr. Prefeito José Zauri de Macedo, a Gerência de Obras, Ana Paula. Agradeço também ao Conselho Comunitário de Segurança deste município que me ajudou aí, que trouxe essa demanda e me ajudou a exercer com bastante compromisso o meu pleito político. É para isso que nós estamos aqui, para atender a comunidade Naviraí. Muito obrigada. Agora em Naviraí você pode fazer seus vídeos em HD e enviar para as redes sociais com tecnologia e qualidade dos grandes centros. Divulgue sua empresa de maneira rápida e eficiente e compartilhe com seus amigos, clientes e familiares pelo YouTube, Facebook e WhatsApp. Tudo com configuração de fácil acesso pelo tablet, celular, notebook e computador de sua casa ou escritório. Conheça a Tia Produções, qualidade e tecnologia. Uma parceria com o Jornal Correio do Sul TV. Avenida Nelci Gonçalves Simas, 725, telefone 3461 1332 ou 9974-9649. Tia Produções e Jornal Correio do Sul TV, conectando você com o mundo. Ex-comandante da APM aqui em Naviraí, assume novamente o 12º Batalhão. Nós reassumimos essa semana aqui o comando do 12º Batalhão. Já tive o prazer de atuar aqui por mais de dois anos. Dois anos como comandante, mas desde quando eu cheguei tenente aqui, já tive funções aqui no batalhão. E agora a gente novamente retorna com muitos desafios em razão dessa pandemia que nos assola aí. Mas eu acredito que a gente, com a parceria da comunidade, vai poder desenvolver um excelente serviço. O 12º Batalhão é composto por sete municípios. Naviraí, temos Juti, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Japorã e Iguatemi. Lá em Iguatemi é sediada a 2ª Companhia do 12º Batalhão. Então nós temos esses municípios aí como nossa circunscrição. O que a gente puder gerenciar, a gente vai gerenciar de forma que a gente vai trabalhar para que melhores números estatísticos nossos, que a gente proporcione uma tranquilidade melhor à população, tanto de Naviraí quanto da nossa região. Primar, em especial, pelo afastamento social, evitar aglomerações, porque a gente está aí junto com a parceria com a Prefeitura Municipal para coibir essa situação de aglomerações. É claro que muitas vezes a gente não consegue coibir tudo, tem muita coisa, tem muita gente se aglomerando, infelizmente ainda. Então a gente vai nas ocorrências que são de maior significância, ou seja, onde tem o maior número de pessoas que possam estar aglomeradas. Então a gente está trabalhando e pede encarecidamente à população que se mantenha o afastamento social, que se mantenha distante umas das outras, que não aglomerem, que não façam festas, para a gente poder passar por esse período de pandemia o mais rápido possível. A gerente de assistência social aqui do município de Naviraí falou com a nossa equipe destacando um projeto bem legal que ela está concretizando no município, é o projeto Educador Social. Ela fala também com relação à contratação de professores. Veja. A assistência social está agora lançando o processo seletivo na contratação de educador social. Esse profissional, ele vai somar com os demais profissionais que a gente tem na pasta da assistência social, neste momento, para atender as nossas demandas que envolvem as pessoas que estão em situação de rua. Então morador de rua e que, em virtude da pandemia, a gente também observa que eles ficam numa situação de maior vulnerabilidade ainda. Então o trabalho desse educador vai ser a nossa porta de entrada e também o nosso processo de encaminhamento para toda a rede de serviço que já existe. Nós também temos todo o serviço de triagem da saúde e que muitas vezes, por essa pessoa já perder todo esse vínculo familiar e social, fica à margem e que precisa, às vezes, de um amparo. Então esse processo simplificado que nós estamos fazendo, ele vai ter as suas inscrições abertas do dia 6 ao dia 8 de julho. O candidato precisa entregar toda a sua documentação na casa do trabalhador, das 7 da manhã às 10 e da 1 às 4 horas da tarde. Esse é o horário em que o profissional, o candidato a esta vaga, vai poder entregar toda a documentação que já está disponibilizada no edital. Na casa dos bolos, tem o melhor para o seu paladar, são produtos de qualidade, preço com variedades. Na casa dos bolos, você vai encontrar. Na casa dos bolos, tem o melhor para o seu paladar, são produtos de qualidade, preço com variedades. Na casa dos bolos, você vai encontrar. Vem para a casa dos bolos. A marca Rodei Companhia recebeu a nossa equipe para falar com relação à live Caboide Aço, que acontece aqui em Naviraí. Ele fala com relação à data e também o local. Veja. Acontece nesse próximo fim de semana, no dia 4, é a live Caboide Aço, que é um evento diferenciado, um evento onde a gente está buscando parcerias e apoio para ajudar as pessoas que necessitam de ajuda através de cestas básicas. Tem que agradecer. Muita gente tem nos ajudado. Um evento que começa a partir das 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul, e se encerra às 22 horas e 30 minutos. Um combate entre os grandes profissionais de Rodei, montarias em touros ao vivo, grandes nomes do Rodei Nacional, como Francis Cardo, Tiago Barantes, Henrique Soares. É uma realização do Rodei Companhia e também do Rancho Porteira Véia. Existe uma preocupação muito grande da nossa organização em seguir todas as normas de saúde, inclusive o pessoal da saúde vai nos acompanhar, a gente convidou e todos nós vamos ter a maior precaução, os maiores cuidados, portanto, que não poderá ter presença de público, somente os profissionais que estarão trabalhando poderá permanecer no recinto durante esse evento. A transmissão será pelo YouTube e Facebook, canal Rodei Companhia, que você já vai achar nas redes sociais, é no próximo dia 4, a partir das 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul. As emoções do Rodeio estão de volta! Cowboy de Aço! Alive! Vem aí! Dia 4 de julho, às 18 horas do Mato Grosso do Sul, Rodeio do Bem! O melhor do Rodeio em Touros! Grandes profissionais do Rodeio estarão presentes! Tudo o vivo! Você vai curtir tudo isto em sua casa, pelo YouTube e pelo Facebook! Renda revertida em prol de entidades e pessoas que necessitam de nossa ajuda! Realização! Ancho Porteira Veia! E Rodeio e Companhia! Apoio Shopping Colina! Cowboy de Aço! Alive! 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 E para encerrar esta edição, você confere agora a matéria que a gente fez com o coordenador da Defesa Civil. Ele fala da barreira sanitária e, é claro, pede ajuda da população. Veja! Bom dia, pessoal! As barreiras sanitárias estão funcionando normalmente. Na Avenida Campo Grande, ela fica localizada na frente, a Copa Sul, né? Acesso aí a MS 141, Avenida Carapó, próximo ao loteamento Porto Belo e Avenida Amambai, próximo à Concrenave. A parceria está acontecendo, né? Com a PM, o Corpo de Bombeiros, né? O período é das 5h às 22h, né? Com turnos, né? São três equipes da saúde, né? Nesses turnos, turnos de 5h40. Com início às 5h, de novo, né? Às 22h é o término. Concomitante com o toque de recolher, que inicia às 22h e vai até às 5h. Uma ressalva que eu faço, assim, muito importante, até pela paciência do pessoal que está passando pela barreira, né? Demora um pouquinho, a gente sabe que demora um pouquinho, só que é muito importante, né? A aferição da temperatura, o procedimento, aí aquelas perguntas que é feita, né? Se a pessoa está com sintomas, tá? E por ser à noite também, é um risco para a equipe e a gente pede, né? De novo, a paciência de quem passa por ali, respeitar a sinalização de trânsito, tá? De iniciação pública, ela não medir esforços para fazer isso acontecer. A parte de recursos financeiros, recursos humanos. Agradeço aí ao apoio da empresa Copaçu, usina Rio Amambai e também o apoio dos servidores, né? São 45 servidores para rodar um dia de serviço. É uma situação, assim, que tirou a nossa rotina, né? O que a gente pede mesmo, Walter, é paciência, que as pessoas entendam que ali tem servidores trabalhando, né? Que é importante isso, a prevenção da Covid-19 aqui no município e realmente é paciência mesmo do pessoal. Valeu, amigo internauta. Encerramos por aqui. a gente volta em breve trazendo para você novamente informações de Naviraí e da nossa região. Lembrando, compartilhe, acesse o nosso material tanto no Face, quanto no YouTube. Um abraço e até uma próxima edição. e até uma próxima edição. E aí E aí Tchau, tchau.